A tia Aninha estava ansiosa para abrir o material escolar dela, então vou mostrar o material escolar dela do ano de 2021 Então vou montar a bicicletinha Que o Léo, o Léo ganhou, né tia Valéria? O Léo ganhou, né tia Valéria? Bom pessoal, estou impressionada como meu rosto está cheio de espinhas Estou muito triste com isso, sério, porque eu nunca tive espinha do jeito que estou tendo Acho que nem quando eu era adolescente eu tive tanto de espinha Mas andando um pouquinho de assunto, hoje estou aqui arrumando o quarto, olha o caos que está Porque estou faxinando, faxinando esse quarto aqui, hoje eu ajudei de faxinar quartos Aí o frango, meu frango já está temperado, já comigo já está um pouquinho adiantado Então hoje eu aproveitei para faxinar quartos E se der tempo, lavar o banheiro, mas eu não sei se vai dar tempo Aí, como hoje estou fazendo faxina, tem um frango de gente que está aproveitando para ver vídeo A cara dele Então tá gente, acompanha a gente nesse dia aí E não se esqueça de curtir e dar sua contribuição aí para a nossa família Para a gente crescer cada vez mais Rumo a 300 inscritos, nome de Jesus Não esqueça de compartilhar E se você não é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo, tá? Aqui a casa também é de vocês E vamos para o vídeo E vamos para o vídeo Ai meu Deus, eu puxei o armário para limpar embaixo Então enquanto eu estou aqui, a Ana está tendo aula Com seu fone novo Olha ela rindo, que linda Hoje ela não quis pôr de fone Tinha no sofá, dormindo Música Ai, Mário, que bom quando eu puxei Gente, a gente vai arrumar o quarto E estamos botando tudo em cima As crianças estão me ajudando E eles estão tirando as coisas dali Do móvel para me ajudar A garrafa A garrafa Boa noite. Eu quero pegar dinheiro aí, eu quero pegar dinheiro. Eu quero pegar dinheiro. Eu quero pegar dinheiro. Eu quero pegar dinheiro. A tia Aninha estava ansiosa para abrir o material escolar dela, então vou mostrar o material escolar dela do ano de 2021. Ela precisa de um caderno espiral, 12,99 que foi lá na Casa Brasileira. A gente não foi, o pai dela que foi, foi mandando as fotos para ela escolher. Aí tem adesivo. Tem adesivo. Aqui vou colocar coisas. Tem adesivo. Aqui vou colocar nomes. É a primeira vez que ela vai usar um caderno espiral esse ano. Aí aqui é um caderno que ela usou ano passado esse caderno também, que é um caderno meia pauta. Geralmente é para fazer atividade. Esse foi R$7,99. R$6,99. Tô doida. Esse aqui foi R$11,99. Ele é um caderno que tem 80 folhas. Também de unicórnio. Ela quis tudo no mesmo tema. Aí esse aqui também. Só que esse é mais carinho, R$11,99. Porque esse... Ah não, esse tem 80 folhas também. Ué, por que esse é mais caro? Será que é porque a capa... Ai. Não, é o mesmo preço, na verdade. Aí esse também, que eram quatro cadernos. E esse aqui? E esse que ela achou mais lindo, né, Ana? Colas. A cola. Duas tesouras. Essas tesouras canhotos. Os dois são canhotos, né? A Ana e o Leon. Um lápis grosso. Duas colas bastando. Um lápis muito fashion. Pode abrir? Que foi R$10 o lápis. A borracha apontador. Aqui também. A borracha apontador. Aqui também, ó. Lápis, borracha apontador. Mas esse não tem purpurina. E foi R$5,50. Bonitinho também. De unicórnio. Aí lápis de cor. Que todo ano. Todo ano tem que comprar. Porque esse lápis de cor tem perninha. Só pode. R$25,99. Condicional. Essa marca é legal. Color Pets. Teve um ano que comprou. Tem até hoje. Um dicionário da língua e portuguesa. Um dicionário de adulto, ó. Todo ano é aquele dicionário com desenho. Olha aquela cola aí da sua escola. Que o Leon tá na mão. Não. Aí aqui. Canetinha. O papai comprou o ano passado pro final do ano que eu não pensava de cor. E aí a gente vai lavar os estojos, né? Porque a gente não comprou o estojo. A gente vai lavar. Porque tá bem sujinho. Pra usar. Esse ano. Pode abrir? Pode abrir? Pode abrir? Pode abrir? Agora ela tá ansiosa pra abrir. Pode abrir, garota. Oi, gente. Estamos indo para o dentista. Cadê a Anilea? Oi. Todo mundo indo pro dentista. Mostra o dente quebrado. Ah, vai arrumar o dente. Gente, a gente tá voltando no dentista. Mostra o prêmio que vocês ganharam. Cadê o prêmio que vocês ganharam no dentista? O brinde. O brinde. Eita. Então vou montar a bicicletinha. Aqui o Léo. O Léo ganhou. Né? Tia Valéria. Uh, tá feliz. Com sono. Acabou de acordar. Forçadamente. Veio no carro dormindo. Vamos abrir agora. Abaixo. Um charco pra baixo. Um charco pra baixo. Olha. Um charco. É assim, peraí. Eu vou comprar um gato de criança. Eu vou comprar um gato de criança. Eu vou comprar um gato de criança. Você tem o quê? Eu não vou comprar um gato de criança. Eu só vou comprar um gato de criança. Minha. A da minha venda. Eu já vendi dois gatos. Espera aí. Aê, George Jones. Meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Vamos montar o bichão agora. Doidinho correndo. Está dormindo é mesmo. Olha a pilha. A barrilha do cacete. Vai dando alinhamentos. Oi. Vamos montar o bichão. Vamos montar o bichão. Vamos montar o bichão. Vamos montar o bichão. Tem como fazer as coisas ao mesmo tempo. Vai Lalo. Anda. Vai cara. Vamos montar. Com o bichão. Vamos montar o bichão. Vai cara. Vamos montar o bichão. Vamos montar o bichão. Né? Vai? Vai lá, vai lá!